Olá, tudo bem? E você sabe o que é um PDF? O que significa essa siglinha PDF no mundo dos concursos? Sim? Não? Pois bem, esse vídeo vai trazer para você uma reflexão. Primeiro dizer o que são os tais PDFs no mundo dos concursos e a importância deles na sua jornada para estudos, beleza? Esse vídeo tem esse propósito. Bom, mas antes de falar sobre isso, eu vou pedir para você que, se gostar dele, curta, comenta, compartilha, porque aí o YouTube entende que é relevante, que é um vídeo importante e vai espalhar e ajudar mais pessoas. Tá certo? Vamos lá então? O que é um PDF? Essa sopa de letrinhas, três letrinhas, se você for para a área da informática, um PDF é um arquivo que é formatado pelo aplicativo, pelo software Adobe Acrobat Reader. E aí, todo arquivo que é produzido por esse software, ele é um PDF. E é verdade. Mas no mundo dos concursos, ele é muito mais do que isso. Um PDF, para quem é concurseiro, para quem pretende ser um concurseiro, é uma poderosa, uma ferramenta, um poderoso instrumento de trabalho rumo à sua aprovação. Quando nós falamos PDF para cá, PDF para lá, eu tenho o PDF da disciplina tal, eu tenho o PDF da disciplina Y, eu estou dizendo, na verdade, que eu tenho um livro digital daquela matéria. Um PDF raiz, um livro digital raiz, ele é capaz de, por si só, ensinar a você o que você precisa daquela matéria para ter sucesso na prova de concurso. Pelo menos, essa é a concepção inicial e a concepção a qual eu fui acostumado desde o início das minhas preparações em concursos públicos, quando os PDFs começaram a brotar no mundo dos concursos, por volta de 2008, 2009. Um PDF raiz, ele tinha que ensinar a matéria para o aluno, a ponto de ele não precisar mais nada para a sua aprovação. Um PDF raiz, um PDF de verdade, não é um esqueminha, não é mapas mentais, nada contra isso, porque cada um tem suas funcionalidades. E até nós vamos ter vídeos aqui futuros falando sobre isso. Mas um livro digital, ele tem que, o raiz, ele tem que cumprir o papel de trazer para você o que você precisa daquela disciplina para a aprovação. Ah, professor, então eu vou comprar um livro. É melhor do que eu ter um livro digital. Só que para concursos públicos isso não funciona muito bem. Os editais vão cobrando para cada disciplina uma enormidade de tópicos. E muitas vezes você não encontra isso num livro só. Você precisa, então, sair comprando livros de vários autores para poder ter pedaços de um edital. Por exemplo, Direito Administrativo, Direito Civil, Administração Pública. São matérias que você vai ter muita dificuldade em encontrar isso num livro físico, tudo aquilo que você precisa para o seu concurso em específico. Daí veio a ideia dos PDFs. São livros digitais que o professor da matéria vai captar da melhor literatura possível aquilo que ele entende ser o necessário e suficiente para que você chegue em altíssimo nível para a sua aprovação. Essa é a concepção inicial de um livro digital, de um PDF. O livro digital, portanto, ele se difere de um livro porque ele tem foco, ele é específico, ele vai te levar para o caminho que você precisa para a aprovação. Porque se você compra vários livros físicos, você tem que ficar procurando aqueles tópicos. Ah, esse tópico aqui tem nesse livro, esse outro tópico aqui tem nesse livro, vou marcar aqui para quando eu for estudar. Isso, obviamente, pode atrapalhar um pouco a sua preparação. Daí o mundo digital dos concursos públicos começou, então, a exigir dos professores ali, dos cursos preparatórios, dos grandes players, que eles produzissem esses tais livros digitais que ficaram conhecidos como PDFs. Eu, Marcos Girão, professor de das mais variadas disciplinas para as carreiras policiais, legislação de trânsito, legislação penal especial, estatutos, leis específicas, eu produzi muitos, muitos, infinitos PDFs. Nem sei mais a conta. Mas eu produzi os PDFs num padrão que eu entendia ser o padrão correto para a aprovação. Vou já mostrar para você aqui um exemplo de um PDF que eu fiz. Mas a essência de um PDF, além dele captar as best parts, as melhores partes de cada matéria, para que você tenha num conjunto de PDFs, ou num pacote de PDFs, sei lá, 3, 4 PDFs, 6, 7, para aquela matéria, tudo o que você precisa, captado da melhor literatura que o professor pode encontrar. E às vezes o próprio professor é quem vai escrever a disciplina por falta de material no mercado e ele vai buscar o conhecimento dele e extrair as melhores percepções. Fiz muito isso nos meus PDFs de legislação de trânsito. A legislação de trânsito, basicamente cobrada em concursos, por exemplo, é só o Código de Trânsito Brasileiro. É uma lei, que se você ler a lei, você pode até passar. Mas a leitura da lei é uma leitura difícil, complexa, chata, cheia de remissões. E se não tiver alguém para trazer aquela lei para uma linguajar mais palpável, palatável, você vai ter muita dificuldade de aprender e aplicar na prova de concurso. Então eu tive esse desafio ao escrever meus 13 livros digitais sobre o Código de Trânsito Brasileiro. Eu transformei o Código de Trânsito Brasileiro em uma conversa. Um livro digital que se preze precisa conversar com você. É como se você estivesse com um professor ali da sua frente falando sobre aquela matéria. É como se você estivesse imaginando, fechando os olhos, estar em uma aula presencial. E aquele PDF vai conversando, falando com você, uma linguagem solta, escorreita, como se fossem dois amigos. Falando um para o outro, ensinando um para o outro. Essa é a essência de um PDF. Então, se você quer ter sucesso em concursos públicos, você precisa ter bons livros digitais. Hoje, eles não são as únicas ferramentas capazes de te aprovar. Mas eu posso dizer com você, com mais de 15 anos de experiência em concursos públicos, que é a pedra fundadora, a base é o estudo do PDF. Para que você comece a aprofundar o seu conhecimento, se tem que ter bons PDFs, das disciplinas que você está estudando. Se você não tem PDFs e só estuda por videoaula, você vai deixar gaps de aprendizado. Eu preciso dizer isso para você, não que a videoaula não seja um bom instrumento. Nós vamos até gravar um vídeo sobre as videoaulas. Elas são instrumentos excelentes. Fundamentais também. Eu costumo dizer que são os dois pilares da aprovação de uma boa preparação. A tampa da panela, o PDF e a videoaula. Mas o PDF precisa ser o seu principal fundamento. A leitura, ela exercita muito o cérebro. O cérebro capta muita informação em leituras atentas e em leituras ali onde você vai tomando notas. Então, saiba que o caminho da aprovação passa por você ter bons PDFs. Muitas pessoas criticam PDFs. Para vender videoaulas, critica, ah, 200 páginas, vai ver uma pilha de PDFs de mil páginas. Gente, depende da matéria. E depende como o professor escreveu. Vou te mostrar aqui um PDF. O meu PDF aqui, um dos meus PDFs de legislação de trânsito. Eu considero essa estrutura uma estrutura perfeita de um PDF. Não é porque eu fiz. É fruto de uma pesquisa de muitos anos. Veja, você tem aqui um sumário. Um sumário onde você já vai ver o que você vai ver daquela matéria. Nesse sumário, você tem os tópicos aqui. Por exemplo, na aula 1, você tem os tópicos 1 a 5 e as respectivas páginas. Avançando mais um pouco, você vai ver que no final, assim que termina a parte teórica, vem o resumo. Olha, mais um instrumento de revisão. É um dos instrumentos de revisão, o resumo. Já tem no PDF. Depois vem as questões propostas. Sem respostas. E depois com o gabarito ao final. Para quê? Para quê? Você treine. Leu a matéria. Viu o resumo. Agora vamos treinar. E aí, no final, você vai ver as questões comentadas. Ou seja, eu terminei, fiz as questões, eu li no gabarito e vou agora checar as que eu acertei, as que eu errei, o que eu preciso corrigir para depois reler os pontos que eu falhei no PDF. Então, seguindo aqui a estrutura, você tem aqui, olha, a matéria que tem uma apresentação, onde eu vou conversando com você. Olha, está vendo aqui? Olha, futuros policiais do Viários. Primeiramente, gostaria de compartilhar minha alegria e privilégio. Eu vou conversando com os alunos à medida que a matéria vai saindo, vai sendo explicada. Vamos iniciar a nossa jornada com a primeira das perguntas. Professor, se começa agora a estudar sobre o trânsito. A primeira coisa que eu gostaria de saber é, então, em vez de eu tacar logo aqui a letra da lei para você, eu vou explicando, contextualizando, conversando, bem informado. Opa, e se é o privativo da União Legislativa sobre Trânsito e Transportes, está vendo? A gente vai conversando, vai falando, tem perguntas, tem pontos de exclamação. Aí, claro, tem o CTB. É claro que tem a letra da lei aqui, se eu vou falar sobre ele. Só que quando você chega na letra da lei, você já está mais seguro. Entendendo, a gente vai fazendo destaques. No meu caso aqui, eu trago muita cor, muitas imagens para poder o aluno entender, gente. O que é uma via, o que é outra via. Então, assim, é bom ele visualizar isso. Então, o bom PDF, ele tem que se colocar no lugar do aluno. Para entender que o aluno, às vezes, precisa visualizar ou entender aquela matéria de uma forma mais lúdica. E aí você vai, olha, está vendo? A gente vai passando aqui, não é? Que aí, tudo coloridinho e tal. E eu quero mostrar para você que quando termina essa parte teórica, não é? Muita informação, esquemas, figuras, não é? Para que a pessoa possa, não é? Olha só, um esqueminha bem legal, para que ela possa memorizar. Isso ajuda muito na memorização, não é? Terminada a parte teórica, e aí vem o resumo. O resumo é a mesma matéria, só que as best parts, as principais partes, eu estou repetindo algumas coisas, as principais partes. Então, o aluno já tem um dos instrumentos de revisão, porque o resumo é um instrumento de revisão, não é? Nós vamos ainda trazer vídeos aqui sobre instrumentos de revisão. Mas olha só que interessante, não é? Ele tem aqui uma parte resumida, ele pode imprimir só o resumo quando ele for fazer suas revisões, e aí vai pegando os pontos principais. Depois vem as questões propostas. Das questões propostas, sem gabarito, não é? Sem gabarito. Para quê? Para que você se teste, para ver se você aprendeu mesmo. Vem o gabarito, sem comentário que eu digo, não é? Vem o gabarito aqui para você checar as suas respostas. E depois as mesmíssimas questões, agora com comentário. Comentário também, uma conversa, eu trago as imagens de volta, não é? Se for preciso. Olha aqui, ó, um comentário aqui, ó. Fácil demais, não é mesmo? E está certinha, pô, tal, tal, tal. Então a gente vai tratando você como um amigo, como alguém que está junto a você, não é? Para, junto com você, construir o aprendizado. Essa é a grande finalidade de um PDF. Trazer a disciplina para o seu cérebro, para o conhecimento, de uma forma mais fácil, mais gostosa, mais prazerosa. Uma conversa para que você aprenda. E não precise, aprenda o que precisa ser aprendido. E não fique buscando, catando Google, livros, sobre aquele tópico quando um bom professor te colocou PDFs daquilo que você precisa. Então é isso, os livros digitais são muito importantes. Não estude, não faça a sua caminhada sem usar PDFs. E quando você adquirir uma matéria com o PDF, cheque se ela tem uma estrutura semelhante a essa. Se não tiver, ok? Mas veja se ele consegue, pelo menos, passar bem a matéria para você. E se os exercícios que estão propostos são suficientes, e se você consegue resolver com aquilo que foi colocado no PDF. Beleza? Então, olha, estudar por PDF é fundamental, importante. Se você não gosta de ler, se você não gosta de ir e acha que é muito tempo perdido, você está caminhando para o lado errado. Não estou dizendo que são só eles, mas eles são a pedra fundamental, o início, a rocha, que aí, a partir daí, você vai utilizando as outras ferramentas de aprendizado. Tá certo? Espero ter ajudado. Se gostou do vídeo, curte, comenta, compartilha. Vem, vamos construir aqui com você, com você ajudando outras pessoas também a trazer esse conhecimento. Deus te abençoe. Valeu.